Bom dia, sejam bem-vindos ao Toca a Mexer em Casa. Hoje é sexta-feira e eu estou aqui para vos dar uma aula dancehall. Espero que não estejam muito cansados da aula de ontem, do breakdance com o Valdo. No entanto, não se preocupem, hoje é o último esforço e depois tenho o fim de semana para recuperar. E segunda-feira cá estaremos de novo para vos pôr a mexer em casa. O meu nome é Marguerita Martins e sem mais demoras vamos já arrancar para o aquecimento. E vamos aquecer com a coreografia da aula passada. Willy Mouse. Muito bem. Tenta a perna esquerda, o braço esquerdo. Um, dois. Mais dois. É o último. E espera. É só o outro motivo. Baixa mais um pouquinho. Dois. É o último. Espera. Vai pedir. Baixa. Bering lado. Esquerda, direita. Esquerda, direita. E baixa. É o último. Volta ao início Vai adicionar a esquerda e a esquerda e a esquerda E a esquerda Para a parte da perfeição Dois Três E a esquerda Mais uma Mostra a parte Fica bem Vamos de baixo Fica Três E sete Mais uma Dois Três E volta Um Dois São três Mais uma Três Dois É o último E puxar E baixa E baixa Boa Sim senhora Já estão quentinhos Espera bem que sim Caso tenham tido dificuldades com a coreografia Basta ir abaixo ao facebook de ajuda de freguesia Falagora Venda Nova E procurar o vídeo da aula que eu dei a semana passada Tem lá a explicação toda dos passos E podem tirar alguma dúvida que eventualmente tenham Para poder lançar a coreografia mais à vontade Vamos agora passar à coreografia de hoje Que também tem três momentos Aqui vamos nós Primeira parte da coreografia Então Quatro passos à frente Direita Esquerda Direita Esquerda Cruza Afasta Cruza Afasta Signal de play Quatro passos atrás Um Dois Três Quatro Willy bounce Willy bounce O ideal é conseguir manter o corpo aqui Ok? É um bocado estranho Mas é meia ponta Anca para a frente A mesma que não calcadinha ao chão É temporã Anca para a frente Vamos repetir então Cinco Seis Sete À frente Hey 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 E um Dois Três Para trás Um Dois Três Controver Willy bounce Willy bounce Mais uma Frente Signal de plane Signal de plane E traz Willy bounce Willy bounce Fechada a primeira parte Portanto, o segundo momento da biografia Vai ser o passo mais complicado hoje Vamos aqui Congrats dos overloaded cankers Um, dois Três, quatro Cinco, seis Sete, oito Ok? Bate palmas Bate o cotovelo Com o doce da mão E em cima E é só acompanhar com os pés Isto é em contratempos Um E Dois E Três E Quatro E agora é só cair Relaxa mesmo Cinco Seis Sete Oito Um E Dois E Três E Quatro Cinco Seis Seis Mais uma Um E Dois E Três E Quatro Congrats Congrats Ok? Agora, o que eu quero que vocês façam é Cruza Afasta E vem por cima E vem por cima para baixo Um Dois Três Quatro E faz Direita Esquerda Direita Esquerda Vamos juntar Congrats Cinco Seis Sete Oito Vou fazer do início Cinco Seis Sete E Um E Dois E Três E Quatro Congrats Congrats Tanta Tantanta Há Última Ok? E ficam já com uma pista da música de hoje. Se não perceberem o passo, ponham um pause, ponham para trás e repitam quantas vezes forem necessárias, ok? Como eu já disse, isto é só treino, não há segredo nenhum. Portanto, fica assim finalizado a segunda parte da coreografia. Vamos para a terceira parte da coreografia. Vamos começar com o argumentos do dificultivo. Começamos aí para fora. 1 e, perna direita, braço direito. 2 e, perna esquerda, braço direito. 3 e, com o senso ir por cá para dentro, não é? 4, para cima, ok? E agora é só relaxar. 5, 6, 7, 8. Direita esquerda, direita esquerda. Vamos lá, isto. 1 e, 2 e, 3 e, 4. 5, 6, 7, 8. 1 e, 2 e, 3 e, 4. E tenta manter a posição, ok? Mais uma. 3 e, 4, 5, 6, 7, 8. E fazemos agora, oh Jesus, os beats e dancers. Ha, 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 ha. 3, old men's, 1, oh Jesus. 5, 6, 7, 4, 3. Ha, 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 ha. 2 e, o último. E, 5, 6, 7, 8. Fechadíssimo a última parte da coreografia. Agora é só pôr a música e começar a dançar. É a melhor para todas. Vamos lá dançar. A música é do Kevin Little, Turn Me On. Bora lá! Para frente. Para trás. Leve mão. Perfeito. Aí. Cumprir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau.